Munição explosiva? É. Eu não vou pressionar ele não, só vou dar a volta pelo mapa mesmo. Só vou dar a volta. Vou. 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 Vamos. 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 O que foi, Niklas? Foi. Foi Niklas. Olha o dedo ai. Tira o dedo ai. Pegamos 800 metros Menos um pouquinho Pegamos 100 metros Pegamos 100 metros Pegamos 100 metros As forças inimigas capturaram a zona Pegue-se 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 Uhum Ah, tirei muito longe Aqui ó Tem uns Eu to controlo do DQMAX aqui Atenção para o DQMAX Atenção para o DQMAX Jotinha ta bom Atenção para a zona de Zona de Zona de Zona Atenção para a mapa Sim, um golpe Nós não conseguimos Atenção para o DQMAX Atenção para o DQMAX Tem um anti-aérea Na água Então Cuidado ai, que ta vindo um avião Mas... Merda, merda Foge, 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 foge ... E ... o não sei se é um ME410 só vi um pre pesado ali de dois motores sabe quando você vai no bf mata os sniper de taquinho e os outros sniper do ladinho dele não percebe isso foi de panquinho mas tem um panzinho ai eu to matando o dkmex do lado dele e o dkmex nem percebeu ainda o dkmex pegando fogo o dkmex ta morto o dkmex o dkmex o dkmex Oh, blindado, hein? Oh, blindado, hein? Attention to the map! The enemies are preparing to barrage our squad! Oh, blindado, hein? Oh, blindado, hein? É isso aí. Eu nem quis camuflar quando eu matei esse cara, tava reparando. Ah, tem que ser brasileiro. Morrendo do coração. Os brasileiros que jogam aqui tem uma tendência a atacar. O que será? Mateus, tem uma anti-aérea perto da A. Acredito? É uma... Tem um Panzer, tem um Panzer, tem um Panzer J, tá na... Mentira que tem um... Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Eu tô em cima da ponte, ele tá embaixo da água, vamos ver se pode. Se a gente tentar subir a ponte, você desce. Tô indo na sua direção. A gente não tivesse errado aqui, né? Tá bom. Ele não pode capturar, nem eu. Agora eu tento apanhar. Tá bom. Eu tô imaginando alguma coisa. Hum. Deixe eu matar o Carver... Por que? Pô, eu seguro você na... Eu tô indo em cima da ponte. Eu seguro a porta, você fica... é... pendurado e faz as pontas 50 e de cima pra baixo dele. E mata ele. Por que que eu tô pensando isso? Imagina, que doido. Se não fazermos algo rápido, o inimigo vai ganhar. Onde? Ah, ela tá no cantinho aí. Ataque o A-point. Ó o avião. Cadê? 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 Pento do P-40. É um A-20 que tá voando sobre a base. Agora que eu reparei aqui os aliados com esses alemães. Acertei ele aqui, caramba. Cadê o tanque que tá perto de você? Vou cair aqui. Mentira. O que que você fez? Você caiu pra evitar ele? Espera aí. Ele tá aqui, ó. Ah, tô vendo. Nossa senhora, eu desci e dei um tiro e eu me peguei com ele. Olha a cavalaria ali, um anti-aéreo e um Crohn e um 5. A Kelly. Um anti-aéreo. Um anti-aéreo. Uhum, vis agora. Me ajuda. Vai, vai, vai. O negócio é minha. É. Eu acho que essa manipulação vai morrer afogada. Tá na dúvida. Não é mais. Não adianta que o Arim está explotando o... Matou, né? Ele estava explotando um tanque, só que ele matou anti-head 9 fios, velho Estuca 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 Não, Estuca está vindo ainda Diz o... ... ... O que é isso? Ó, tem um aqui na minha frente, na minha frente, na minha frente. Opa. Faz mais um. P-47, peguei o P-47. E aí, Max? Tranquilo? Tranquilo. Décimo primeiro, Max. O Max, quer mudar do lado da força também? Quer vir pro LoL? É, o Max precisa jogar LoL. É, direto tá vendo se você tá lá na sala. Quer mudar pra lá também, Max? Acho que eu ensinou o estilo de jogo no Max. Não era nem o dele. Ah, acho que é não, Bo. É um cara que parece com você lá, Max. Começou. É que além do estuque... Um, dois, três... Só tem um estuque. Ah, pico, ainda tem esse edge, minha irmã. Cl abroad. Acabou a barba. Ei. Place-lo fracamente. Acordou. Ei. Boa, eu deixei aquele carro todo quebrado, mas a missão acabou. Tem um anti-aire aí, tomo cuidado. Você quer que eu distraia ela e você bombardeia? Pode ser, não tem, eu tô com... Certo, eu tô com um foguete. Quase ponto cinquenta, opa. Manoobre errada. Tem um estuco todo quebrado atrás de mim. Morreu. Um pouco mais de esforço e o victor será o seu Atenção ao mapa! Bem feito! Eu vou postar essa partida! Você gravou toda? Gravei toda, 17 minutos